A tabela, essa daqui, compara o consumo mensal em quilowatt-hora. Galera, isso aqui não é quilowatt-por-hora. Está errado falar quilowatt-por-hora. Isso aqui é quilowatt-hora. Isso aqui é uma medida de energia. Galera, isso aqui cai muito lá na parte de física. Então, a gente tem que saber. Eu já vejo alguns professores aí na hora de ler esse anunciado, ler quilowatt-por-hora. Não, quilowatt-por-hora é outra coisa. Não é energia. Isso aqui é quilowatt-hora. Então, a tabela compara o consumo nessa unidade dos consumidores residenciais e dos de baixa renda. Então, existe uma classificação dentro da empresa de energia que divide os consumidores em consumidores residenciais que pagam esses valores aqui e tem os consumidores de baixa renda que pagam esses valores aqui, que é um valor menor. Olha só. Se o cara é classificado de baixa renda, ele pagava R$32,00 para 140 kWh de energia. Enquanto o consumidor residencial, para essa mesma conta, ele pagava praticamente mais que o dobro. Isso antes do aumento aqui assim. Quer dizer, antes da redução. Então, vejam. É uma classificação legal, né? Para a galera que tem menos possibilidade de pagar aí, ter um descontinho interessante. Então, ele mostra residenciais de baixa renda. Ele mostra antes e depois da redução da tarifa de energia no estado de Pernambuco. Houve uma redução. Então, o cara aqui, ó. Esse cara pagava antes R$70,00. Depois, ele pagou R$64,00. Ele obteve uma economia de R$6,29,00 para quem é consumidor residencial e consome 140 kWh por mês. Então, vamos considerar dois consumidores. Um que é baixa renda e gastou 100 kWh. Baixa renda, 100 kWh. É esse cara aqui que a gente vai considerar. Então, considere esse. E outro do tipo residencial, que é esse aqui, né? E gastou R$185,00. R$185,00, então, está aqui, ó. É esse cara que a gente está analisando. Então, vejam. Pode ignorar o resto. Olhem só para esses dois valores marcados aqui. Ele fala. A diferença. Galera, o que é uma diferença? Diferença é um valor. É um valor menos outro valor. Isso é uma diferença. Então, ele tem que me dizer agora. A diferença entre uma coisa e outra coisa. Então, ele vai falar a diferença entre o gasto desses consumidores com 1 kWh depois da redução da tarifa de energia mais aproximada é de quanto. Então, ele está falando depois. Se é depois, a gente só vai olhar para essa coluna aqui, ó. Então, a gente vai comparar esse valor aqui com esse valor aqui, ó. Que é o valor de depois. Só que vai ser esse valor 8,5, 5,6 que a gente vai analisar? Não, ó. Porque esse valor 8,5, 5,6 é um valor para 185 kWh. E ele quer para 1 kWh. Então, eu tenho que encontrar quanto que é 1 kWh para esse cara. Quanto que é 1 kWh para esse cara. E efetuar a subtração dos dois. É isso que a questão está pedindo. Então, vamos fazer aqui embaixo, ó. Vamos começar com o cara residencial, que está mais em cima ali. O residencial, ele pagou 85,5,6 para 185 kWh. Então, eu tenho que pegar e dividir por 185 kWh para descobrir o valor de cada kWh. Essa divisão vai me dar o valor de 1 kWh. Então, olha aqui, ó. Vou até escrever, ó. 1 kWh é igual a esse valor aqui. Então, tem que efetuar essa continha. E o baixa renda, vamos botar aqui, ó. O baixa renda, ele pagou 16,73, 73, 73, aqui, para 100 kWh. Então, eu divido por 100 para descobrir o valor de 1 kWh, que é o que a questão está pedindo. 1 kWh. Eu não estou falando hora aí, mas tem que falar hora. 1 kWh, porque 1 kWh não é energia. 1 kWh é potência. E 1 kWh é energia. Tem que saber essa diferença. Então, ah, professor, mas eu não consigo enxergar que tem que efetuar essa divisão. Se tu não consegue enxergar, faz uma regrinha de 3 aí no canto, que é o seguinte, ó. Eu pago 8,556 para 185 kWh. E eu quero saber quanto que eu vou pagar para 1 kWh. Daí eu faço a regra de 3, vai chegar nessa mesma divisão aqui assim. Beleza? Então, mesma coisa no de baixo. Mas vamos fazer isso aqui. Então, agora a gente tem que fazer esses cálculos. Olha só. 1 kWh para o baixa renda é fácil, ó. Dividir por 100 é só vírgula andar duas casas para a esquerda. Então, vai ser 0,1673. Só que, galera, não precisa de quatro casas depois da vírgula. Precisa de duas casas depois da vírgula só. Então, eu posso escrever 0,16, mas eu vou deixar o 7,3 aqui para a gente saber que é um número alto. Isso aqui pode ter sido arredondado para 0,17 na resposta, né? Quando a gente efetuar a diferença. Vamos fazer isso aqui, então, agora aqui, ó. Vamos efetuar essa divisão, já aproveitar para revisar quanto que é, como que faz a divisão de número com vírgula. Então, 8,5, 5,6 dividido por 1,8,5. Ah, professor, não dá para a gente arredondar? Olha, eu não vou arredondar, porque olha como está próxima uma da outra aqui assim, ó. Está 10% aqui assim, né? Um pouquinho mais, menos de 10%. Então, não vou arredondar. Eu vou fazer a conta completa. Então, deixa eu botar aqui assim. Deixa eu até aumentar um pouquinho mais aqui. Não, não tanto. Aqui assim, ó. E vamos efetuar a divisão. Como é que faz divisão com vírgula? Primeiro, a gente tem que igualar as casas depois da vírgula. Tem duas casas aqui. Tem que ter duas casas aqui. Aliás, vocês sabem por que essa regra é desse jeito? Porque olha só, imagina como se eu estivesse isso aqui, ó. 8,5, 5,6 dividido por 1,8,5. É a mesma coisa que essa divisão. Eu não posso multiplicar por 100 em cima e embaixo para a vírgula morrer. Ó, a vírgula vai morrer aqui. E aqui vai aparecer dois zeros. Que é exatamente o que a gente faz nessa igualdade de quantidade de casas depois da vírgula. A gente está multiplicando por 100 em cima e embaixo para ficar a quantidade de casas iguais, né? Daí a gente corta a vírgula e efetua a mesma divisão. Então, vamos lá. Como é que a gente efetua essa divisão? Eu pergunto. Quantas vezes o 18.500 cabe dentro do 8.556? Cabe zero vezes. Daí depois de colocar o zero aqui, eu tenho que efetuar a multiplicação. Zero vezes isso dá zero. Daí eu efetuo a subtração. Ah, professor, tem que fazer tudo isso? Tem para não perder, galera. Para não se perder. Se sair colocando atalho, ah, eu coloco o zero, a vírgula direto, boto o zero aqui assim e saio brincando. Às vezes a gente se perde. Beleza? Então, botei aqui zero, deu aqui zero. Agora não tem ninguém para baixar, eu boto a vírgula e acrescento zero. Quantas vezes o 18.500 cabe dentro do 85.000? Galera, eu acho que dá quatro. Quatro vezes. Por quê? Se aqui fosse 20.000, quatro vezes 20.000 daria 80.000 aqui assim, ó. Né, 80. Então, vai dar um pouco menos de 80. Só que será que vai ser... A gente faz, efetua o primeiro teste aqui, né? O quatro se der, deu, se não der, a gente muda para cinco. Então, vamos lá. Quatro vezes zero dá zero. Quatro vezes zero dá zero. Quatro vezes cinco dá 20, sobe dois. Quatro vezes oito vai dar 32, mais dois vai dar 34, sobe três. Quatro vezes um dá quatro, mais três dá sete. Olha aqui, ó. Deu certinho. Zero menos zero dá zero. Seis menos zero dá seis. Cinco menos zero dá cinco. Cinco menos quatro dá um. Oito menos sete dá um. Sobrou 11.560. Tem que ser menor que isso. Deu menor, ok, beleza. Vamos mais uma casa depois da vírgula, então. Então, adiciona o zero aqui assim. Quantas vezes o dezoito mil e quinhentos cabe dentro dos cento e quinze mil e seiscentos? Vamos ver, ó. Se fosse vinte mil aqui, isso aqui daria aproximadamente seis. Eu acho que dá seis aqui, galera. Vamos testar o seis? Vamos lá. Seis vezes zero vai dar zero. Seis vezes zero vai dar zero. Seis vezes cinco vai dar 30, sobe três. Seis vezes oito, quarenta e oito. Mais três vai dar cinquenta e um. Sobe cinco. Seis vezes um dá seis. Mais cinco vai dar onze. Beleza, ó. Deu aqui assim. Então, zero aqui. Zero aqui. Seis aqui. Quatro aqui. Zero. Zero. Perfeito. Zero quarenta e seis. Acabou, então, né? Zero quarenta e seis é esse valor. Agora, a gente tem que fazer a subtração, que ele quer a diferença, né? Então, é zero quarenta e seis menos zero dezesseis. É que assim. Então, vamos lá, ó. Seis menos seis vai dar zero. Quatro menos um vai dar três. Deu a vírgula aqui. Deu zero. Deu zero vírgula trinta. Não tem zero trinta na resposta. Mas eu tenho que pegar o mais próximo, né? Porque provavelmente ele colocou zero dezesseis sete três. Ele colocou zero dezessete aqui. Se a gente botasse dezessete aqui, daria quanto? Vamos arredondar para dezessete aqui para ver quanto é que dá, ó. Vai dar dezesseis menos sete vai dar nove. Três menos um vai dar dois. Bota vírgula aqui. Dá zero aqui. Zero vinte e nove. Exatamente. Gabarito letra bravo.